O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, culpou os Estados Unidos de estarem na origem das tensões e da instabilidade na Península Asiática. A acusação foi feita durante a abertura de uma exposição do setor de defesa, transmitida pela agência oficial KCNA. O discurso proferido em frente a um gigantístico míssel balístico intercontinental veio após semanas de vários testes de armas na Coreia do Norte, incluindo mísseis de cruzeiro de longo alcance e uma suposta arma hipersônica. O regime comunista isolado está sujeito a múltiplas sanções internacionais por desenvolver um programa de armas nucleares e mísseis balísticos proibidos pela ONU, o que foi acelerado sob a liderança de Kim Jong-un. De acordo com Pyongyang, o arsenal é necessário para se proteger de uma possível invasão americana. Washington é um aliado próximo da Coreia do Sul e mantém 28.500 soldados no país para defendê-lo de uma possível invasão do Norte, como aconteceu em 1950. O conflito entre os vizinhos segue tecnicamente aberto, já que as duas Coreias nunca assinaram um tratado de paz a apenas um armistício em 1953.